Santos! Santos! Go! Super Santástico amigo Com a bola é um perigo Vai ser campeão Com futebol diferente Nesse domingo a gente acabou com o timão Até o velho Ronaldo ficou inconformado com a situação Teve muita pedalada Não foi essa colada porque demos show Ipi! Sou feliz Por isso jogo aqui Melhor de tudo foi o chapéu no chicão Super Santástico Futebol mágico O jogo fica bem mais divertido Super Santástico Futebol mágico O jogo fica bem mais divertido Super Santasticamente Até o Roberto Carlos Desde a seleção Estava de cabeça quente Se mandou lá pra frente Levou a expulsão E pra falar a verdade Quem ficou na saudade Foi mesmo o timão Jogando sempre pra frente Jogando alegremente Peixe é campeão Sou feliz Sou feliz Por isso jogo aqui Melhor de tudo foi o chapéu no chicão Super Santástico Super Santástico Super Santástico Futebol mágico Futebol mágico O Santos fica bem mais divertido Sou feliz Sou feliz Por isso jogo aqui Melhor de tudo foi o chapéu no chicão Super Santástico Anima Tune No site E anima a galera Futebol mágico Futebol mágico Futebol mágico Obrigado.